Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff E galera, a gente está aqui para fazer mais um vídeo de Crafting Dead Então se você gosta de Crafting Dead, já vai deixando aquele like aí Para a gente trazer mais e mais episódios deles Mano, no último vídeo a gente estava fazendo um túnel direto para a cadeia Por que vocês vão se bater? Vocês estão se loucos? Vocês vão querer morrer? Não, aqui, ó Eu vou acabar batendo em Portuga, já, já, viu, Edu? Não pare, ele está dando uma de perna longa Eu vou dar uma burdoada na cara dele Pera, que eu vou ficar pegando dele também Cadê, cadê a bolsinha? Se ferrou, Portuga Eu não tenho bolsinha, Portuga Vou dar uma bolsinha para nós pegar o de você, por favor Por que eu tenho que dar? Você vai ver com que é chato Pronto, pronto Ah, velho, eu peguei Tá, tá bom, tá bom Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Vamos prender a mão dele, eu tenho um Uma malgema aqui, ó Prende, prende, prende Cadê ele? Vem aqui, Portuga Tem como prender? Nossa, eu estou precisando da cura, da cura Alguém tiver cura, me dá cura Cura? Eu fui frictado Aqui, ó, tem aqui, ó Eu tenho aqui, ó Vem cá Fui mordido Pega aí Dá o gema aí, dá o gema aí Aqui, pega aí, prende ele Só que eu não tenho a chave, aí é o problema Ele vai ficar perto para sempre Portuguinha Portuguinha Oi Ai, não chega lá, não Não chega Nossa, sério que você vai me matar? Sério? Pega ele Sai Peguei Sai Ah, droga Olha lá a mão dele para trás Vai ter volta Vou pegar o sangue de vocês Ah, não Sai perna logo Sai perna logo Segue a gente, Portuga Segue a gente Senão você vai ficar muito vulnerável aí Você não pode se movimentar Nossa, coitadinha Elas por assim dele para trás Você viu que da hora Vem aqui, vem aqui O que acontece, gente? A gente estava fazendo essa negócio aqui, ó Essa passagem secreta Diretamente para a cadeia A gente conseguiu A gente chegou na cadeia Só com a passagem secreta Mas Eu tive uma ideia muito importante Por que a gente não juntaram nossas armas E fazer aqui um arsenal De armas de skin Por exemplo Eu tenho essa daqui Essa minha Scar Que ela está com a skin aqui Do Strang Trooper, tá ligado? Aí tem essa Snarp Aqui, tem o personagem do Dragon Lore Entendeu? Muito nervoso Aí o Portuga Organizou tudo isso aqui, ó Com todos os nossos Gente, vocês deixaram eu aqui fora Caiu uma atada Eu tenho zumbi que eu quero me matar Vem aqui, né? Por julga, bista Vem aqui Você pegou, Portuga Vem aqui, Portuga Você sabe que aconteceu? Ah O que? Eles pegaram o negócio de sangue Eu vou ter que pegar mais sangue, gente Não, mas vem cá Desce no... Mas cadê você se escondendo? Desce aqui no poço Eu estou tentando... Eu vou pegar sangue Pode deixar Ah, não Essa é que vai ficar fazendo... Edu, eu vou deixar ela para trás? Sério? Eu vou deixar você para trás, Portuga Ou você tem 5 segundos para vir aqui Espera aí Eu estou sangrando aqui A gente dá uma chance Vem, Portuga No poço aqui, ó Seguro Totalmente legal Tem nós três aqui Não tem perigo Meu Deus Tá Estou chegando, estou chegando Enquanto ele está lá, gente Enquanto ele está lá A gente vai moçando Deixa ele morrer Deixa ele morrer Ah, não, eu vou deixar Oi Deixa ele morrer Deixa ele morrer não A gente chamou ele para ajudar Ele não ajudou Tem aqui, ó Tem arma com essa skin Tem arma com essa skin aqui, ó Olha Tem uns que não tem skin Mas beleza Tem arma com skin aqui, ó Não, tem umas que não tem skin, Edu Eu tentei procurar lá Mas não consegui Ah, legal Tem uma pitolinha com skin Tem arma aqui que não tem skin Ah, você fez uma mesclagem, né? Uma com cima, outra não Sério que você... Sério que ele... Ele está pegando isso ali de novo? Quem te soltou? É, é... Como ele fez isso? Como ele... Não, você fica se batendo Daí ela solta uma hora Ah, que droga Filha da mãe Nossa... Que porcaria Nossa, tem um crossbow Que porcaria Onde tem um crossbow que eu não sabia onde tinha? O que? Nossa senhora Que louco, velho Eu não sabia que tinha esse crossbow aqui Mas beleza Vamos colocar aqui de volta Nossa, tem munição adoidada Que o português fez o arsenal mesmo É... Vocês podem parar de mexer nas minhas armas Que eu cultivei com muito amor e carinho Português, é meu aniversário hoje Você pode me dar esse crossbow? Não Tadinho dele É o... Dá o crossbow por ele Caramba Os caras estão tão... Tão agressivos hoje, hein Ó, ó Sem brigar Sem brigar Que eu estou com uma 12 Eu estou com uma 12, ó Nossa Parece espingarda do meu avô Só não tem bala Eu tentei atirar pra cima Pra acertar vocês Mas não rolou Olha, tem uma deusa aqui também Deixa eu ver Ó, engraçado Que o português não colocou A minigun dele aqui no baú, né Ó Cara chatão Hummm E esse aqui Olha aqui Quem disse que ele não colocou Não, no minigun não Mas ele tem uma magnum aqui, ó A magnum a gente achou junto É, a gente achou junto Ah, vocês acharam? Caramba, é bonito, hein Aham A magnum é bonitona Mas beleza, ó A gente já tem aqui o nosso arsenal Agora vamos direto aqui A gente já fez o lugarzinho aqui Com dois blocos só Pra gente chegar pulando Pra ir mais rápido, entendeu O problema mesmo Tá sendo a água A gente precisava de um baldão aqui Pra gente ficar... Pra gente conseguir bastante água aqui Enquanto a gente corre Porque, ó A água pode acabar Assim no meio do caminho Imagina a gente morrer de cedo Não é muito bom Nossa E a corredor tem que se tratar É, mas a gente tem que colocar A gente coloca depois aqui Uma coisa pra gente beber água Tá, tô chegando já Estamos chegando, gente Estamos chegando Foi um pouquinho longinho, hein Demorou pra caramba Pra gente fazer Mas a gente conseguiu fazer E tá dando em cima da cadeia Daí a gente pode conseguir pegar item Sem perder item, né Porque toda vez que a gente vai Pegar item na cadeia A gente perde item Quando tá enfrentando um zumbi, entendeu Aí a gente colocou essas placas aqui E só tem essa água aqui A gente já sobe Inclusive Eu posso ir bebendo a água Aqui da Nossa, do cantil Verdade Do cantil A hora que a gente sai daqui Ai Tá ficando sem ar Ai, é verdade Ai Ai Foi Foi, tô vivo Calma Tô vivo também Tô vivo Nossa senhora Socorro, socorro, socorro Calma Portuga, não pode assim Seu sangue, por favor Obrigado Obrigado, amigo Vamos aqui no seu também Deu uma de Portuga agora? Obrigado Tô precisando Calma Caraca E olha o tanto de zumbi Que já tá esperando a gente Já parece que ele sabia Que a gente ia Vamos pra lá Ui, a minha picareta acabou Gente, alguém tem picareta aí? Picareta? Eu tenho picareta aqui Ó Tá, já coloca aí a picareta Quebra ali Porque a gente não quebrou aqui ainda Ó Ah, quebra ali? Se bem que tem aqui Carma aí Aqui, aqui Que buracão Buracão que a gente já veio Mano, é o melhor lugar É o melhor lugar pra gente pegar aqui Se bem, né Portuga Que a gente sabe um lugar Bem importante Tem que ter um monte de item Né? Não Edu 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 A cova tá aberta Será que um morto saiu daqui? Mais? Mais? Mais morto Que tá saindo aí Andando pelo Pelo recinto Ah, é uma bag Mas aquele lá não conta É uma bag Acabei de achar aquelas bag Ô, gente Que taca fogo Entendeu? Oxi Uma boa Uma boa Sério mesmo? Ela taca fogo mesmo? Não, você coloca o negócio De fogo dentro Aí ela taca fogo Aquela lá que eu usei Pra tacar fogo em vocês Na nossa guerra Ah, eu sei O que que é Aquela que tipo É tipo a munição Pro lança-chamas, né? Uhum O que que é aqui, gente? A gente entrou aqui? Tem tanto lugar Que a gente não entrou Aqui nessa cadeia Ah, o portuga fica longe da gente Ah, o louco Um colete Eita Nada melhor do que a batata frita Aqui, ó Batata frita do McDonald's Isso aqui é pipoca É pipoca Ah, é pipoca Ah, achei que era batata frita Caramba O cara é meio burrinho, hein? Ele tá meio burrinho Eu não vi o nome Eu não vi o nome É sério que eu vou pôr ele no meu time? É É, Edu Você escolheu ele, né? Não, mas vem cá, Edu Vem cá Isso aqui não tem a cor Das batatas do McDonald's É aqui? Tem, com certeza, amigo Tem Não Eu só bisou E aí, falei Tem, tem a caríssima Cara do batata Calma aí Edu, tem um monte de coisa pra cá Eu tive uma ideia Hum? Já que a gente tá na cadeia Provavelmente aqui Tinha um monte de guarda Será que não tem a sala? Aquela sala onde os guardas só guardam as armas só deles Tem um nome certo pra isso Um arsenal Um arsenal É, pode ser que tenha Mas o duro é encontrar, né? É muito grande essa cadeia Meu Deus do céu Parece a cadeia do Prison Break Não, mas aí já é fã Ô, fã É fãs, cara Você não gosta não? É fãs, cara Você não gosta não? Hã? Eu sou fã Eu sou fã de Prison Break Não gosto de minhas ações Não gosto de minhas ações Perdoa Perdoa Prison Break é um cocô Não Machucou Nossa, eu não deixava Foi pra machucar mesmo Foi pra machucar mesmo Não, não machucou Machucou Não vou mentir não Tô triste Machucou mesmo Foi pra machucar mesmo Nossa, tem um loot aqui Será que a gente pode quebrar esse loot aqui? Levar pra nós Eita, mas que bloco é esse aqui, rapaz? É o bloco do loot Ah, caramba Tenta quebrar, tenta quebrar Peraí, peraí Pega uma picareta Os caras deixou munição pra trás Ixi, não quebra Não quebra? Achou uma coisa muito legal Fiquem paradinhos aí Ai, não O que é isso? Paiô Paiô Olha o barulho de tiro Ah, é fake É fake Que louco Que louco Da hora, né Nossa, explodiu Eu achei que era fake Eu não sabia que explodia no final, não Não, eu acho que a explosão é fake também, eu acho Nossa, mas é da hora, não é não? Da hora mesmo Vai ganhar uma assim em português Meio burrinho, assim, sabe Fácil de ganhar Eu tô ouvindo aqui vocês, tá Vocês falando nisso aí Ah, nem notei Porque você sempre fica longe da gente Então nem notei que você tá aqui perto da gente Sabia? Isso aí é calúnio, tá? Nossa, mas que tristeza que você tá Português, o que aconteceu? Tô triste, vocês tão me excluindo Ah, você anda sozinho Eu decidi o que eu vou fazer da minha vida agora O que? Bocejar? Não É, porque você suspirou, assim, com voz de, tipo Vamos matar eles E disse, disse E sem contar que travou Travou mesmo? Ih, travou mesmo É, já que caiu, né A gente... Oi, voltou Voltou Voltou? Voltou com todas as minhas coisas aqui importantes Ah, inclusive eu tô seriamente pensando, assim, em mudar de visual Eu não estou aguentando mais esse visual, assim, meu cafona Acho que eu vou virar doutor Deixa eu ver De novo, você vai tentar virar doutor Seu nome corrija, por favor Desculpa Não é de novo Você nunca tentou ser doutor na sua vida Nunca tentei mesmo Hoje não é do doutor Edu, se eu encontro Se eu tô com uns pontinhos vermelhos em mim Qual é o sintoma? Catapora Se eu tô com uma dor na barriga, é o quê? Comer chocolate É dor na barriga, vontade de cagar a besta Não, não tem só essa dor, não Tem a dor de... Aquela dor que você fala assim Meu Deus, eu estou apaixonado, mas o meu amor não me corresponde Aí dói o coração, dói a barriga, dói tudo Eu não sei do que ele tá falando Olha o que eu vou fazer da minha vida Eu vou pro espaço Virei astronauta Tô com roupa de astronauta Tchau Menino doido Que menino doido, gente Mas beleza Galerinha, já que a gente tá aqui conseguindo itens A gente vai voltar depois Porque, sinceramente Estou pensando que tá na ótima liderança O Português tá muito ausente do grupo Ele não deve ser um líder bom A gente tá precisando mesmo de disputa, de luta Entendeu? Então, eu vou pensar sobre isso Só que amanhã eu vou falar pra vocês o que a gente vai fazer ao certo A gente tem que construir nossa casinha Porque a gente não tem casa Então, vamos construir nossa casinha Demorou? É, agora eu tô indo embora